Seguinte, eu sou o Educoff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Mano, tô ficando melhor já. Minha gripe tá passando, só que eu fico com os golos, moleque, falando assim, ó. Não tô sentindo gosto de nada, não tô sentindo cheiro de nada. Aí eles tão falando. Mas é isso, gente. Hoje eu fiquei basicamente o dia todo lá no autódromo gravando com o Resende. Tentando fazer o racha das duas Porsche. E a gente fez. Vou falar assim que não deu muito bom, tá? Já vou falar assim que não deu muito bom. 992 e a Porsche Panamera, modelo 4, né? Fala, modelo 4 do Edu. Então, nós temos aqui, ó, 7 mil reais. E aí, ó, esse dinheiro, se você ganhar, é teu. Porém, se eu ganhar, aí eu vou querer um depósito bancário. É isso. Tá nervoso? Tô tenso, velho. Tô tenso. Tô tenso porque a gente vai ter que pisar fundo, né, mano? Vai ter que pisar fundo. Launch control tem? Funciona, funciona. Tem também? Tem também. Demora um pouquinho, teu. É, mas... Sai em quantos giros, seu? Ah, aí você já tá falando um pouco grego comigo, mano. A parada é essa, né? Eu falei pra vocês desde quando eu comprei a minha Porsche Panamera que eu tinha desistido da potência e partido pro luxo, né? Porque o Porsche Panamera 2020 é muito mais tecnológico, muito mais da hora do que a outra que eu tinha. Só que a outra que eu tinha corria, né? E aí os caras ficam meio que nessa imparcialidade, né? Uns preferem velocidade, outros preferem tecnologia. Eu optei pela tecnologia porque a gente não corre o dia todo. A gente vai no autódromo uma vez por mês, uma vez por semana, sei lá, no máximo. Então, pra mim, não fazia sentido ter uma Porsche que corria muito antiga. Aí eu troquei, vim pra Porsche 2020, tá muito zica, toda tecnológica, não tem nem o que reclamar dela. Mas tem opiniões, né? Vamos começar, por exemplo, aqui pelo Maicon. O Maicon, ele provavelmente deve preferir potência porque ele gosta de barulho. E aqui no Brasil, barulho, os caras meio que assimilam com potência. Mas não é assim, né? Porque minha Porsche é V6, não faz barulho, que corre pra caramba. Vou falar o que eu penso. O bagulho é o seguinte. Não é porque barulho assemelha a potência, é porque o barulho é legal, mano. Eu cansei. Não, não, é. Pode realmente cansar. Dá pra ver, né? Você pegou um Tesla lá nos Estados Unidos, não faz barulho algum. Mas eu gosto, mano. Eu vou ver aquele barulho, bagulhozão louco. Eu acho mais massa. Eu... Para e pensa agora. Tá. Digamos que você tá na cidade, você quer dar uma aceleradinha assim, ó. Mas você não quer problema com ninguém, você não tá machucando ninguém, você não tá fazendo nada de errado. Se você não tem barulho, a polícia nem vai ouvir você. Sim, concordo. Só que se eu sou milionário igual você, eu teria um carro de boa, elétrico, confortável do ano 2020, lindo, maravilhoso. Tipo, pra fazer uns corre, entendeu? Mas eu tinha que ter um bagulho barulhento, extravagante, que acaba com tudo pro final de semana, não adianta. Gosto de ter um bagulho que causa. Mas eu tô falando desse assunto porque no dia que a gente tá gravando esse vídeo aqui agora, o Caio, que é um amigo nosso que veio lá dos Estados Unidos, preparou um Audi TT, tá com 750 cv, tá mais forte que a minha Porsche antiga. E ele ainda por cima tem nitro, ele tem um botijão de nitro, que ele usou contra a minha Porsche. Aí ele tem um couro, né? Ele teve como, não tem como ganhar daquele negócio. Levinho, potente, e ainda por cima com nitro. Então tem três combinações extremamente poderosas, que meio que fez ele ganhar da Porsche Panamera mesmo, tá ligado? Só que, mano, eu não quero um carro forte. Os outros ficam falando, nossa, o Edu tem que trocar de carro porque o Edu levou um couro do TT. Primeiro, o TT do cara nem é um TT normal, é um TT preparado. E segundo, eu não tenho que trocar de carro coisa nenhuma. Eu quero minha Porsche assim. E eu gostei, adorei, minha Porsche é zica. Eu tenho uma coisa pra falar. O próprio Caio olhou pra nossa cara e falou assim, meu, nem minha Lamborghini não dá mais que esse Audi TT. Lamborghini do Caio aqui no Brasil custa 7 milhões e meio de reais. Então, mano, se nenhum carro de 7 milhões e meio ganha daquilo lá, vocês estão doidos, cara. Não tem como. Pra ganhar daquilo lá, é só carro de arrancada, entendeu? Só um carro totalmente preparado. O cara investe, sei lá, 300 mil só pra arrancar com o carro. É a única coisa que pode ganhar. Vou mostrar o vídeo. É muito forte. Olha lá, aí ele ligou o nitro. Mano, se liga na potência. Não tinha como. O carro dele tá muito poderoso. Muito, 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 muito mesmo. E aí, vem uns caras no meu Instagram comentar. Nem entendi nada. Nem sabia que o carro do Caio tava preparado falando. Nossa, o Edu tem que trocar a Porsche dele já, porque ele tomou pau do TT. Mano, que inveja. Pra que ter isso, cara? Eu tô feliz com a minha Porsche. Troca o seu e dá o pau nele. Troca o seu carro e dá o pau nele. Não é assim que funcionam as coisas. E é isso que eu tô falando, gente. Eu comprei a Porsche Panameira 2020 pra isso. Se eu quisesse ter potência e velocidade, tinha ficado com a minha antiga. Mas não, eu falei, eu quero um negócio novo. Quero andar com tranquilidade. Eu quero que a manutenção seja mais barata. Eu quero que o IPVA seja mais barato. É por isso que eu peguei a Porsche mais nova. Não vou trocar a minha Porsche agora e nem pegar um carro mais rápido, porque eu não quero. A gente não corre na rua, a gente vai no autódromo uma vez ou outra. Mas a gente descobriu também que a minha Porsche tem um botãozinho que aumenta algumas cavalarias, né? A gente aperta um botão nela e basicamente aumenta uns 20 cavalos. É um botãozinho que dura 20 segundos e o giro sobe lá pra cima. Mano, o bagulho fica louco. Eu testei na hora e eu vi a reação dos meninos como que foi testar com o botãozinho novo. Ô, Rezende, esse botãozinho funciona mesmo? Mano, esse botãozinho é o bicho. O Rezende me ensinou um botãozinho que é aqui, ó. Ele muda ali, ó. Tá Sport Plus. Aí eu aperto ali, ó. Ele fica Sport Response. Sport Response, já nem sei mais o que que é. 20 segundos. Eu acho que o carro não se responsa. É, exatamente. O carro não se responsabiliza pelo que vai acontecer. Mano, eu vou testar aqui agora. Testa, mano. Testa. Se der certo, beleza. Agora, se não der certo, eu te mostro ali. Aí, tipo, fica uma contagem de 20 segundos. 20, 19, 18, vai até o zero. Aí você ganha 25 cavalos. Vamos testar? Agora. Tá, vou desligar todos os ares aqui. Segura, porque ele vai, ele ensinou pra mim esse é o Sport Response. Você aperta aqui o botãozinho e ele tem 20 segundos pra gente fazer o launch. Nossa, será que ele libera mais potência? Eu não sabia disso. Ó, vou fazer, vou fazer, fechou? Faz de longe, apertei o Sport Response, segurei. Ô, Du, o bagulho mexeu até na câmera aqui, ó. Foi. Ô, juro, o suporte da câmera regulou, mano. Foi mais forte, né? Foi, foi. Nossa Senhora. Foi um pouquinho mais forte. Tinha que ver os segundos, quantos segundos a gente consegue ver? Conta aí, conta no reloginho aí, pra nós ver. Já. Ó, ó. Não relou em lugar nenhum, e olha a câmera, mano. Mano, é absurdo o soco. Imagina do Resende, tio. Nossa, imagina dele. Quantos segundos foi? Não sei. Ah, foi uns 4. Foi 5, foi, é, é, a outra era muito mais rápida. Ô, o João cronometrou pra mim, essa aqui foi 5 segundos, era assim. A minha outra era 3.2. Você tá, não, 3.2. Eu posso ter tremido o dedo um pouco. Pode ser isso também. Pode descontar alguns segundos. Caraca, mas 3.2 aí é, é um bisco. Ele me ensinou, tem um botãozinho que deixa mais rápido ainda. Como assim? É, você aperta ali, deixa mais rápido ainda. É o botão do segredo. Joãozinho, você não é mais Joãozinho? Não sou mais. Você tá gigante, mano. Não sou mais. Você lembra quando ele era na sua casa? Eu lembro, 14 anos eu tinha, tinha que crescer um pouco. Nossa, cabelo grande, pequenininho, jogando LOL. O Marco não tá aqui. O Marco ali. Você não é esse moleque aí que você judiava dele? Não. Ele te judiava dele? Ele era assim. Não é, o Resenho judiava dele? Não, então, vocês judiavam dele? Mas deixa eu te falar, o Edu, ele tinha um negócio que ele fazia assim, Ah, mas ele afirinha. Ele tem ainda. Português sobe. Aí aperta assim, já apertou seu braço aqui assim? Já, ele sempre ficava apertado. Pode falar mal dos outros. Obrigado. Não é mal, Edu. Vamos lá. Daqui? É. Resenho ensinou, Felipe, você aperta o botãozinho aqui, aqui no meio. Aí a L aperta, é Sport Response. Nossa Senhora! Ó, descendo aí, pelo amor de Deus. Segura isso. Tem freio. Tem freio. Ó, gente, o bagulho é o quê? Aqui, esse botãozinho, é onde a gente muda pro Sport. Se eu girar aqui, vocês vão ver que o carro vai ligar, ó. Ele vai mudar pro Sport. Aí tem, ó, Sport Plus, Sport Normal, Híbrido e o motor a combustão, que é o econômico. Só que aqui no meio tem esse botãozinho. Quando você aperta ele, é o botãozinho que vai te dar a potência. Olha ali, ó. Eu vou apertar e ali no meio vai mudar de Sport Plus pra um Sport Controlado. E aí vai aparecer um timer de 20 segundos. Se liga. Ó lá, ó. Tá contando e o Sport Plus mudou. Não sei se você viu ali perto do velocímetro, que não tá mais Sport Normal, né? Não tá mais Sport Plus. Tá um controlado. Esse negócio, mano, dá uma potência um pouquinho extra pro carro. Por 20 segundos só. É o tempo de um launch. E eu não sabia disso. Ó, vou acelerar normal pra você ver, ó. É o normal. Já dá uma jogada. Já dá uma jogada. Dá pra você sentir que tá no Sport Plus, não dá? Sim. Só que daí você aperta o botão e ele meio que dá uma roubada. Ó o barulho! Você viu? Você viu? Lembrando que tá original ainda, tá? É, filho. Nossa Senhora. E tá ainda, ó. Tá 10 segundos, ó. Caraca, velho. Vira um canhão. E eu não sabia disso. Nossa Senhora. E aí? Meu Deus do céu. Gostei. Muito doido, mano. Eu não sabia desse botão, velho. É um botãozinho milagroso. Mas, ó, gente. Não consegui gravar de dia, né? Porque eu tava gravando o vídeo lá com o Resende e tudo mais. E aí eu fiquei de mostrar o nosso galpão pro Matheus porque ele não viu ainda. Não saiu o vídeo, sabe? Ele só viu por foto. Eu vou mostrar agora à noite pra ele porque galpão não tem dessa. É nosso galpão. É horário comercial. Então a gente pode gritar. Pode, sei lá, fazer o que a gente quiser lá. Tá ligado? Que não tem problema. Então, vou lá. Vou mostrar o galpão pra ele. Vamos ver qual vai ser a reação dele porque ele não viu nenhuma vez. Ele só viu por foto. E aí? Edu, então. Eu já vim aqui. Aqui era um pub. Aqui, tipo, bem conhecido e tal. E eu quero ver como tá agora, velho. É normal, né? Você na baladinha, né, Matheus? Não. Era normal. Ainda era, né, Matheus? Não, ainda não. Agora não. O Paulinho tá acendendo as luzes. Calma aí. Tô ansioso, velho. Vamos lá, quadrinho. A segurança vai ter. Aqui eu me lembro ainda daquela recepção. Tá meio suja ainda. Tá, mexendo mó, Bralhado. Tô acostumado com isso aí já. Não! Uh, mudou tudo, Edu. Aqui ficava o bar, ó. Aqui, tipo, mano, mudou tudo. Olha lá os banheiros. Caraca. E a iluminação? Tá top já, hein? Nu, velho. Ficou muito maior aqui, hein? Isso aqui ajuda o isolamento acústico. Você sabe, né? Sério? Aham. Essas madeirinhas aqui. Geralmente o pessoal coloca um estudo. Olha lá, ó. Tá com tudo já, ó. Arzão 3. Olha lá, Brasil. Mas tem ar. Sim, ali era os camarotes. Aqui era o palco, ó. Lembra ainda. Vai virar tudo o escritório. Nossa. Que da hora, Edu. Ficou muito maior sem nada, velho. Caraca. Dá pra explorar muita coisa aqui. Você tá pensando em dividir aqui? Mano, não sei o que eu vou fazer. Imagina uma foto falando na parede ali, ó. Então, eu tô com umas ideias aqui já, viu? Ó, pode ver que, tipo, aqui não tem nada. E não tá dando um eco absurdo. Ah! Geralmente conta sem nada. Breckman Studio? Eu vou inventar o nome ainda, relaxa. Dá pra fazer um campinho aqui pra você bater uma bola, mostrar suas habilidades. Vai comemoração do Cristiano aí. Faz aí, velho. Poxa, começou a falar já, você sabe, né? Mas, Edu, pergunte pra galera, quem que ele parece mais? Cristiano Ronaldo ou Justin Bieber? A galera vota aí, comenta aí o que que ele parece mais. Vai me zoar também, né? CR7 ou Justin Bieber? Eu acho que ele parece uma junção dos dois, né? Eu não preciso falar nada. Ele já falou tudo, velho. Mas aí, tá provado? Muito, super, velho. Você já veio aqui, Michael? Não. Nossa, velho, mudou muito. Tá muito legal. Ah, o Michael é bom nos nomes. Já perdi pra ele mexer no nome, já. O Michael é bom nos nomes? Eu acho que foi Breckman, foi o que eu criei. Aham, com certeza. Breck, não. Breck foi da música. Foi, a gente comprou de um grupo gringo o May. Mas quem implementou, deu a ideia do May, foi o Aruan. Mas eu falei assim. Maicola, fica quieto, Maicola. Não, você colocou Breck, aí o Aruan eu levo até hoje. Ah, vamos matar o papo aqui agora, quem registrou a marca sou eu, então eu que sou o dono. Tá bom, você é dono, mas foi eu que criei. Pronto. Só o fato de falar que fui eu dele, já estou feliz. Não foi você, não foi ele. Matheus, você tá de prova, não foi ele. Não, o Breck, ele falou de uma música de um funk ainda, isso eu lembro. Agora, o Breckman, quem implementou foi o Aruan. Na verdade, foi nós três. Nós tínhamos sentado no quarto, na cama da rua. Vamos acabar com esse papo aqui, Paulo. Pelo amor de Deus. Mano, quem são as três pessoas que estão na camisa da Breckman? Eu e Aruan. Mentira. É sim. Você tem uma olhada legal de pé. É, sim. Eu também acho. Não é incógnita dentro disso aí. Se eu falar pra vocês, vocês vão ficar barcos. Bagulho seguinte, então. Tá apresentado pro Matheus, a última pessoa que precisava ver aqui o negócio. Não tinha visto ainda. Eu já sabia, já que ele ia ficar de boca aberta. Porque ele é assim mesmo. Ele é exagerado. Essa é a palavra. Ele olha assim e fala, mano, do céu. Mas tudo bem. Matando o papo, o botãozinho realmente funciona. Mostrei pra vocês ali que o bagulho é louco mesmo. Vou testar de dia depois. Sobre a parada da Porsche, como eu falei pra vocês, mano, eu não vou mexer na minha Porsche. Não vou tentar deixar mais rápido. Não vou fazer nada, gente. Essa Porsche aí é pra eu andar, tirar uma onda e tudo mais. Porém, eu sei que vocês gostam pra caramba. Então, eu tô conversando com o meu pai pra tentar mexer na BMW. Eu vou fazer um vídeo amanhã pra vocês apresentando o projeto. Pra eu fazer somente pro canal mesmo, mexer inteirinho assim na BMW do meu pai. Se ele deixar, talvez eu até troque a BMW com ele. Dou outro carro pra ele. Pega a BMW pra mim pra eu começar a mexer no rolê. Eu acho que vai ficar da hora, eu acho que vai ficar zica. Ai, é isso então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Por enquanto, a gente tá na mudança ainda. Por enquanto, a gente tá fazendo as coisinhas e tudo mais. E agora, eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura